Prisco, já vamos entrar no assunto reforma da Previdência, mas antes, Prisco, quer dizer que Datena vai ser candidato à presidência da República, Prisco? Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Acho que está fazendo a mesma escada, ou usando a mesma escada de Luciano Huck, é esse, né? É esse. Luciano Huck, que dissemos aqui, está preparando uma bela renovação de contrato, pelo visto Datena estar na mesma balada. Pois é, disse que vai ser candidato pelo PSL. Será? Agora sim, reforma da Previdência. Vamos falar coisa séria, meu caro Fernando. Vamos lá. Votação, tem manifestação na Assembleia, de importante para Santa Catarina, reforma da Previdência. Fecha aí, Romeu. À esquerda, a Praça Tancredo Neves, onde já está sendo frequentada, e tendo em vista a sessão de hoje à tarde, de votação, discussão da reforma da Previdência, que será aprovada, à direita, à Assembleia Legislativa. Apesar de todo o calor, de toda a mobilização, tardia, tardia, e o fato já está consumado. E isso deveria ter ocorrido semanas atrás. A tramitação já é de 50 dias. O governo tinha, a maioria, como tem, folgados aí, 30 votos. Se não bater em 30, 28 no mínimo. E a PEC precisa de 24, acho que nem é 27, é 24. Mas, enfim, o governo dispõe dos votos suficientes. Ontem, o relatório geral mereceu a concordância de praticamente todos os parlamentares, aqui ou ali, apresentação de alguns destaques, como o deputado Maurício Scudlark, que já foi delegado, chefe da Polícia Civil em Santa Catarina, que vai apresentar um destaque em favor da segurança pública civil, buscando integralidade e paridade com os militares, será derrotado em plenário. Mas teremos também outros dois destaques. Na tela, Romeu, e aí nós temos os quatro deputados estaduais do PT Trabalhadores, que vão se posicionar claramente em relação a dois encaminhamentos, da esquerda para a direita, de cima para baixo, Fabiano Dalluz, Luciane Carminati, Neodice Areta e Padre Pedro Baltsera. Pois, muito bem, quais são as iniciativas do PT, meu caro Fernando? A primeira delas diz respeito à supressão do artigo 7 do PL, Projeto de Lei Complementar, no intuito de manter a isenção da alíquota de 14% nos vencimentos de aposentados e pensionistas. Por quê? O redutor hoje está em 6.433, baixa para 1.100, o equivalente ao salário mínimo. E é aí que o governo vai beliscar em torno de 40 dos 60 mil pensionistas e aposentados. Vai beliscar algo em torno aí de 25 milhões de reais para justamente dar a virada na situação de déficit público da Previdência. Mas, de alguma maneira, meu caro Fernando, é um movimento cruel, terrível, porque são servidores que não estão mais em atividade e que trabalharam pelo Estado e que hoje só recolhem acima desse valor de 6.433. Aquele que ganha ou percebe que tem uma aposentadoria no valor de 5 mil e que não pagava nada, passa a pagar 700 reais? Isso representa no orçamento doméstico. Então, essa é uma das medidas do PT, mas ela haverá de ser rejeitada. O outro requerimento solicita a votação em separado da emenda modificativa que estabelece na pensão por morte uma cota familiar de 70%. É o que o PT deseja. Atualmente, é de 100%. O governo enviou, inicialmente, Fernando, com 50%... Metade. E depois elevou no substitutivo global para 60%. Resumindo, a reforma será aprovada e quem vai pagar essa conta de forma terrível são pensionistas e aposentados com remuneração ou com valor baixo. Quem ganha menos é que vai começar a sentir, na verdade. Ou seja, vai sentir no bolso aposentados e pensionistas, nos seus proventos, aqueles que ganham abaixo dos 6 mil. Então, para frisar, começa a pagar, então, quem recebe acima de 1.100. 1.100 agora... Exatamente. Antes era 6.433. Hoje era 6.433. É justamente nessa diferença que vai entrar os recursos que o governo necessita. Mas pagos por quem? Por aposentados e pensionistas, meu caro Fernando. Vamos lá, próximo assunto... É o ponto falho da proposta. Que fique registrado.